A Síria e o Irã diz que os ataques de Israel na Síria se basearam em pretextos inventados, enquanto ministro da Defesa Israelita apela ao presidente Bashar Assad a expulsar as forças iranianas da Síria. A Congo Democrático, face a novo surto de vírus ébola no Congo Democrático, a OMS afirma-se preparada para o pior. A Estados Unidos, presidente Donald Trump anunciou a cimera com o líder norte-coreano Kim Jong-un, em Singapura, a 12 de junho. A Quênia, engenheiros secaram uma segunda barragem no país depois de uma outra ter derrocado no Rift Valley, provocando inundações e a morte de 44 pessoas. México, celebrando o Dia da Mãe Mexicana, milhares de mães e seus apoiantes desfilam na cidade de México e chamam a atenção para as mães mexicanas aparecidas. México, celebrando o Dia da Mãe Mexicana.